Nosso presidente da MS Gás, que nos cede aqui o espaço para a nossa reunião do governo presente aqui. Eu acho que em relação às obras que foram mencionadas aqui, em infraestrutura, isso faz parte de um projeto de Estado que visa esse aceleramento em relação à transformação em todas as áreas, saúde, hospital, infraestrutura nos municípios, pavimentação, recapto, drenagem, saneamento, estruturas para a área de educação e segurança pública, como foram mencionados aqui. Isso continua andando e ajuda na economia, bastante. Gera emprego, oportunidade, ativa nessa economia. Num ano de pandemia, nós estamos discutindo essa retomada para setores específicos da nossa economia. Ontem ainda recebi, governador, da Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação da Cultura, um documento que é uma síntese de tudo que os setores mais afetados estão buscando, junto ao governo do Estado, para que a gente possa ajudar na recuperação desses setores. Bares e restaurantes, turismo, setor cultural, que sofreu bastante. Então, nós vamos internalizar isso. O governador está extremamente atento a esse assunto, tem discutido conosco, tem discutido com a Secretaria de Fazenda. E, nos próximos dias, nós vamos divulgar um conjunto de medidas para auxiliar esses setores na retomada econômica, que é extremamente importante para o nosso Estado. Fílio, a gente vê essa situação, por exemplo, da industrialização, que é agora que a gente vai construir o parvo, esse grande anúncio da Suzano, e com a novela UFB. O que a gente pode aguardar também em relação à atuação do governo para a retomada dessa aula? Olha, em relação à vinda de uma grande empresa anunciada agora semana passada, quase 15 bilhões de investimentos em Rivas do Rio Parque, o governo fez todas as tratativas necessárias para dar suporte a esse empreendimento. O que significa isso? É um volume de investimentos em infraestrutura para que a empresa fique competitiva. E apoio e ação nos municípios para dar suporte ao grande boom que vocês sofreram aqui em 3 a agosto em relação à vinda de milhares de trabalhadores, vinda de pessoas para morarem na cidade, e que nós temos que auxiliar o município na estruturação de saúde, educação com escolas, segurança pública, além de oferecer para a empresa estruturas que vão dar maior competitividade a ela. Por exemplo, a MS-338 da Mapuã a Ribas, ponte de concreto com acesso de X a trens que vão abastecer a indústria, estruturas de hospital dentro de Ribas. Tudo isso o governo está olhando, são mais de 200 milhões de reais de investimento para dar competitividade para essa empresa. A UFN3 é um caso que a gente trabalha muito de perto, vocês acompanharam todas as idas e vindas de empresas interessadas, primeiros russos, os chineses primeiros, os russos, os americanos, e isso é uma questão que está internalizada na Petrobras. Nós temos o maior interesse e dentro da nossa gestão, o que é possível fazer para poder destravar, nós temos feito. Mas é uma decisão e uma ação que a Petrobras leva adiante. A gente sabe do impacto positivo que a conclusão de uma obra como essa traz não só para o Mato Grosso do Sul, mas para todo o Centro-Oeste. E a gente vai continuar brigando e discutindo para que seja concluído. Vamos continuar aqui. Israel, nós estamos ao vivo aqui na TVC e a gente vai continuar conversando ao vivo aqui com o Eduardo Riedel, que é o secretário de Infraestrutura do Governo do Estado. Riedel, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do valor dessas obras que o prefeito Ângelo Guerreiro solicitou, desses investimentos com os demais municípios. Você estima que seja em torno de quanto? Qual é o valor que o governo deve investir aqui em Três Lagoas? Olha, nós estamos falando aí de uma série de obras. Nós temos um convênio para estradas vicinais, é um valor de 3 milhões de reais. As pontes de concreto são 3, é um valor de 2,4 milhões de reais. Nós temos a pavimentação daqueles dois bairros, o Vila Nova 2 e o outro bairro que foi discutido aqui, que é um valor de quase 10 milhões de reais. O recape de cinco bairros da cidade, nós estamos falando de um valor de 13 milhões de reais. E a construção da avenida e do shopping, que faz um total de 20 milhões de reais. Parte desses investimentos serão em parceria com o município e parte o Estado vai trabalhar no desenvolvimento dessas obras. E a gente tem discutido também que o prefeito tem nos cobrado bastante, tivemos problema na área de projetos, mas é iniciar 320. Esse é um projeto estruturante, grande, e que a gente conseguiu terminar uma parte dela, o projeto, e que nós vamos iniciar a licitação também. E para quando, secretário? De imediato, o projeto terminando agora, que é no mês de junho, a gente já abre a licitação e tem que esperar essa parte burocrática da licitação, mas acredito que no segundo semestre a gente consiga dar ordem de serviço. Essas obras serão uma realidade aqui em Três Lagoas, como nos demais municípios. O prefeito até falou do secretário anterior e enalteceu o trabalho do senhor. A população de Três Lagoas pode ficar tranquila, o governo vai executar essas obras? Vai executar. Vocês estavam aguardando aí a retomada do hospital, aconteceu. Vocês estavam aguardando aí a pista lateral de acesso ao hospital, como o prefeito colocou aqui, e dão 5.8. Nós destravamos isso. Eram questões burocráticas, de licença, disso, daquilo, que é uma questão de focar e buscar e gerar esse resultado. Estamos dando ordem de serviço para essa pista lateral também. E todas essas obras que o prefeito trouxe aqui, nós vamos dar o máximo de celeridade para que a gente comece e avance, que vai ajudar muito a população de Três Lagoas e de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Thais Ael. A gente conversou com o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, hoje acompanhando o governador Reinaldo Azambuja, Três Lagoas, o governador conversando com as lideranças aqui da Costa Leste, discutindo investimentos aqui para a nossa região. Obrigado.